Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jabuti! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ô Pedrinho, Pedrinho, olha parece que já ficou de noite E agora, onde é que a gente vai acampar? Eu não tenho nem ideia Caramba, e a lua tá cheia, imagina a gente encontrar algum lobisomem na floresta Ai não, não fala isso, não fala isso que eu tenho muito medo Eu morro de medo de lobisomem, Pedrinho Ah, parece que você cagou, Rafael A gente tem que lutar com lobisomem se aparecer Lutar como? Você por acaso tem espada? Deixa eu ver... Eu não tenho espada não, mas eu tenho músculos Que músculos, que nada você... Olha meu braço Ai, ai, que músculo que nada... Não tem nada aí não, Pedrinho Fé, que que é aquilo ali? É impressão minha ou é uma baleia? Baleia aonde? Ali, ó, no meio do mar, olha lá Caramba, é mesmo uma baleia? Mas ela tá parada, será que ela tá viva? Não sei, eu que não vou lá pra descobrir Se você não vai, eu muito menos, viu? Ai, ai, viu? Olha, quer saber? É melhor a gente encontrar um lugar logo pra gente acampar Se não, já já vai ficar mais de noite ainda E a gente tá empregado É verdade Cuidado com os insetos e pijos também, né, Floresta? É verdade Olha, pera, é impressão minha ou você tá... Você também tá vendo umas coisas aqui? Parece que são cabanas? Cabana? Deixa eu ver Aqui, ó, tem uma azul, uma vermelha e uma verde Caramba, é mesmo? Será que estão esperando a gente? Ah, eu acho que fizeram um acampamento pra gente, Pedrinho Ah, obrigado quem fez Ai, ai, vamos lá Um acampamento pra gente Olha só, que legal Pera, pera, pera Tem uma menina Ô, ô, menina Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho Tem uma menina aí Ô, é, a gente Não, a gente não é ninguém, não A gente não é ninguém, não, menina E vocês estão pagando aqui Não Já estamos de passagem É, a gente só tá passando A gente vai embora Espera, espera Vocês entraram aqui falando que era de vocês Não, não Não é, é meu Não Quem falou isso? Alguém falou Você falou isso, Pedrinho Eu não Ninguém falou isso, não O que aconteceu com vocês dois? A gente tava fazendo uma viagem aqui na floresta E agora a gente tá procurando um lugar pra acampar Só isso Ah, tá Entendi Se vocês quiserem ficar aqui, tem espaço Eu tô aqui sozinha hoje É sério? Sim Rafael, vem aqui Tá bom, tá bom O que foi, Pedrinho? O Rafael, ela, pelo vestimento dela Ela não parece ser uma pessoa muito boa, não Ela vai querer matar a gente Ela tá meio estranha, né Qual será que é o nome dela? A gente nem perguntou, Pedrinho Ela nem deve ter, não É menino das florestas Tá, melhor a gente perguntar Ô, menina Oi, menina Oi, oi É, é uma coisa que a gente nem perguntou Qual que é o seu nome? Meu nome? É menina selvagem Selvagem? Você é uma malvada? Você é uma malvada? Não, não sou uma malvada É sim, eu não gosto de nada do seu bode, não Vou ir embora Gente, gente O que foi? Se eu fosse do mal, eu já teria mordido vocês Mas quem morde é o bisono e o vampiro É, você é cachorro? Ou O quê? Derrotaram vocês dois Não, 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 não Você, olha É verdade, Pedrinho Ela já poderia ter feito isso Ela não fez nada, né Inclusive Você mora aqui mesmo na floresta? Sim, aqui nesse acampamento Então você conhece a floresta toda, né Sim Tem outras meninas que moram aqui comigo Mas hoje elas foram procurar animais Ai, ai Ainda bem que elas não acharam Não, não, não Para aí Ainda bem que não acharam o Pedrinho Então, pera Ainda bem que A gente nem caiu em armadilhas Essas coisas, né, Pedrinho? Nossa Por enquanto, né Porque deve ter muitas armadilhas na floresta É verdade Vocês tem que tomar cuidado E olha como já está tarde É melhor vocês ficarem por aqui mesmo E amanhã vocês irem embora Nossa, já ficou mais de noite ainda, Pedrinho Falei para você Que tal? Vocês podem escolher Tem uma para cada Uma barraca para cada É, acho que vai ter que ser o jeito mesmo, Rafael Eu vou ficar por lá Não, calma, calma Pedrinho, vem aqui Vem aqui agora Volta aqui Ô, menina A gente já volta Vou só conversar uma coisa Não, não Vocês não acham perigoso Ficar por aí, não? Não, não A gente só vai falar uma coisa Da baleia A gente só vai falar da baleia É, é Tudo bem, tudo bem Vou ficar aqui recuperando Ô, Pedrinho Você confia mesmo Ah, mas se for pra ser assim É melhor a gente mesmo ir pra outro lugar E procurar um acampamento Pra gente dormir sossegado Não vai ter acampamento Pelo menos aqui tem as cabanas A gente vai ficar protegido dos animais Ai, Pedrinho Eu acho melhor não, viu Eu acho melhor não Eu acho melhor a gente ir embora Vamos falar pra ela que a gente vai embora Bota sua mochila nas costas Olha, eu tenho algumas comidas aqui Comidas? A gente vai ficar Comidas, a gente vai ficar Não, não Ei, você esqueceu do que a gente falou? É verdade, é verdade Ei, menina Tem refrigerante aqui, ó Ah, eu quero, eu quero Não, não, não Pedrinho, Pedrinho Você esqueceu do que a gente falou E aqui tem algumas comidas Não, não tem Ô, moça Então, a gente mudou os planos Infelizmente a gente não vai poder ficar Porque a gente tem que ir embora E estão esperando a gente Nossos amigos Vocês podem vir aqui comigo rapidinho Aqui, ó Aonde? Pra eu mostrar pra vocês Como é lá em cima O que que é isso? O que que é isso? É uma árvore gigante? Sim, eu tenho uma árvore gigante aqui Caraca, olha Não, eu não vou olhar O Rafael vai O Rafael vai Não, não, não Eu só vou se você for Vocês dois são dois bananas Que tem medo Não, não Eu não tenho medo não Pedrinho tem Eu também não Parece duas menininhas da cidade Meninas Já vou subir na tela Ai, ai Vai sozinho, eu não vou não Eu vou embora Eu também não vou não Olha, então Eu vou falar a verdade Vocês são medrosos Eu não tenho medo nem de leão Nem de escorpião E tá tendo medo de mim Que são uma mina Não, eu não tenho medo de você também não Então vamos A única coisa que eu tenho medo É de altura Eu só tenho medo de altura De altura? É, então eu não vou subir não Ai, ai É só você subir olhando pra cima Nem vai perceber Tá Isso, isso Tá bom então Então você vai primeiro, Pedrinho Os mais velhos primeiro Você vai Não, a menina selvagem vai primeiro Eu vou, eu vou Eu vou, gente Eu vou Tá, vai lá Isso, isso Tá, ai, ai Quero não Olha, escuta, escuta O que foi? É, lá em cima tem umas coisas bem legais, tá bom? Tá Se você gostar Tá, então vai Vai logo, Pedrinho Vai lá, frente A gente, ela disse que tem coisa legal Vamos ver Qualquer coisa você salvou a gente Tá, tá bom, tá bom Ai, ai Quero só ver o que tem aqui, viu Ai, ai Ô menina Cadê você? Já chegou? Sim, já tô aqui em cima Eu também já cheguei Nossa, olha, Pedrinho Dá pra ver a floresta toda Sim, e além da floresta tem um cadeiro Umas correntes O que é isso aqui, menina? Ah, é só pra sentar Essas correntes estão segurando as cadeiras, entendeu? Ah, ainda bem Que eu tô com... Ai, ai Então você tá aqui também, nossa Caramba, ainda bem, viu Pronto, agora vocês estão presos Pedrinho, eu não tô conseguindo sair daqui, Pedrinho Ai, ai, eu não tô... Pedrinho, tira, tira essas correntes de... O quê? Como assim? Pra que você prendeu a gente aqui? Porque vocês são bonitos e são dois meninos que apareceram aqui Não, não, não E agora eu vou encher vocês de beijos Não, não, não Ei, ei, para com isso Para com isso Não, não Ai, ai, não acredito Não, sai daqui Para com isso, menina Sua doida Sai pra lá Ai, ai Você é tão bonito, sabe? Olha como você tem umas orelhinhas Não, não, não Não sou bonito, não Eu vou ficar virado pra lá Você não vai me ver Não tem problema, eu vou te beijar Não, não Pedrinho, dá um jeito Eu sou pra você também Eu preciso que essa toquinha É uma toquinha? Não é toquinha nenhuma Sai daqui Ai, ai, agora Pedrinho Ah, vou te dar um beijinho também Ai, ai Não, não Não, não, não Para com isso Para com isso Ai, ai, caramba Pera, pera, pera Então, menina Pera, vamos conversar Calma, calma Vamos fazer o seguinte Tudo bem, pode falar Tá, tá Ó, eu só quero então Conversar uma coisa com o meu amigo Primeiro, faz uma coisa pra gente Fica bem ali E dá uma olhada na baleia Eu acho que ela tá querendo vir pra cá Não, vocês estão querendo me enganar Não, não Não estamos querendo te enganar não Só que olha, eu vou contar uma coisa pra vocês O que? Essas correntes não vão deixar você sair daí Só se eu permitir Não, não Então, ó Vamos fazer o seguinte A gente te dá mais beijos Se você fizer isso Olhar a baleia bem ali, ó A baleia? É Você tem certeza? Sim, nós temos certeza É, a gente tem certeza A gente só quer falar uma coisa Tá bom Tô olhando Deixa a audiência Tá, pedrinho, pedrinho Vamos fazer o seguinte Ó, você distrair ela Fica conversando com ela Que eu vou tentar quebrar as correntes E depois eu te solto Pronto, deixa a audiência Oi, 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 menina Vem cá, vem cá Isso, vai lá, vai lá Eu tenho uma coisa pra perguntar pra você O que? As suas amigas O que elas estão fazendo na floresta agora? As meninas Ei, menina Isso Nada, nada Eu tô só Ei, menina Olha pra mim É, olha Vai lá nela Vai lá nela Eu tô conversando Olha só As suas meninas foram fazer o que na floresta, hein? As meninas Isso As amigas Elas foram procurar alguns animais Já disse E elas já estão chegando ou não? Sim Eu vou dar mais um beijinho no seu amigo E eu já volto, tá bom? Calma, calma, calma Não, não Menina, vai pra lá Vai dar beijo nele agora Agora em mim não Não, eu gostei mais de você Não, não Não gostou mais de mim não Vai pra lá Ô, menina Desculpa o que eu tô falando É urgente, é urgente Então, é o seguinte É porque eu vi seus amigos lá na floresta E eu acho que elas não são muito legais não Não, elas não são legais? Não, não E olha só Parece que o afetado está te chamando ali Olha lá Cadê ele? Não foi o beijo do beijo Não, não, calma, calma Ela não está me vendo aqui Olha lá Ele está ali na frente Manda ela me procurar, Petri Olha, olha, olha Olha ele ali Manda ela me procurar Lá na frente Olha lá, olha lá Eu estou vendo ele Lá na frente Lá na frente Distraí ela, Petri Ele está pulando entre as árvores Olha lá Nas árvores? Distraí ela, distraí ela Estou quebrindo foto Não, não tem nada Não, peraí Você está me ganhando, né? Quebrei, quebrei Foge, Pedrinho Ai, ai, ai Eu caí aqui embaixo Foge, foge Ai, ai, vamos embora Foge, foge rápido Aí, muito bem Agora vamos embora Tchau, menina selvagem Sua maluca Oh, bom, volta Tchau, menina selvagem